E o sorteio mensal do mês de junho é de uma alphidra do deserto, lembrança e mais 10 facas Dopplers para 11 vencedores diferentes. Esse sorteio está avaliado em mais de 50 mil reais e para participar basta depositar no CSGO.net usando o cupom SORTE e preencher o formulário. O link está aí na descrição. Boa sorte a todos! Salve! Salve baseado para quem não me conhece, eu sou o Saulo e, manos, vocês bateram a meta de 200 likes para eu postar essa parte 2 abrindo 80 caixas. Tá bom, vou falar a verdade, eu não sei se vocês bateram, mas eu só vou postar esse vídeo depois que bater os 200 likes, então dane-se. E a meta desse vídeo agora vão ser 600 likes para eu abrir mais 100 caixas usando o X-Ray. Se vocês baterem 600 likes, a gente vai fazer uma parte 3 abrindo 100 caixas. Como vocês sabem, quem assistiu o vídeo 1, eu preciso colocar essa barrinha preta aqui e eu vou explicar já já novamente nesse vídeo para vocês. É uma barrinha preta que fica na tela, tá vendo? Tá piscando aí porque eu tô apertando. Essa barrinha preta tampa uma informação que aparece na tela na hora que eu vou comprar. Eu vou abrir uma caixa aqui para vocês verem. Abriu, veio a P90, aí na hora que eu clico em comprar, abre essa página onde tem algumas informações. E essa informação aqui de baixo, vamos pôr a vazar. Então, o resto, vai vazar tudo, que é o endereço do Airbnb. Então, já foi a primeira, vamos abrir 80. Primeiro veio a P90. Vamos que vamos, agora temos mais 79 caixas no X-Ray. Ai, para ganharmos alguma faquinha, pelo amor de Deus, né, velho? Pelo amor de Deus, né, velho? Uma faquinha, uma faquinha, uma faquinha. Fé. Bora. Ou uma luva, uma faca ou uma luva, velho. Aqui não precisa nem contar, aqui não precisa nem contar porque tem 80, exatamente 80. E, mano, os boatos que o europeu ganha a faca com mais facilidade, né? Para mim, é agora. Nada. Nada. Será que eles puxam o IP, mano, e eles veem que eu estou no Brasil e não na Europa, velho? Vai dar bom, vai dar bom. Ó, mais uma Glock dessa. Mano, já é a terceira Glock dessa que a gente ganha. Eu vou sortear para vocês essa Glock, mano. E ela é bonita, né? Essa Glock é bonita. Meu santo Cristo, Glock. Será que a gente vai abrir 130 caixas aqui na Valve usando o X-Ray e não vai vir uma mísera faca? O Gaben não vai fazer isso comigo, né? Ele não vai. O Gaben não faz isso. O Gaben tem um coração enorme. Ó, agora um monte de 12. Mano, teve uma época que essa 12 aqui, ela tinha um pattern... Ela ainda deve ter um pattern raro que vem com uma folha azul. Tem overpay? É claro que não. Mas, né? Ó. Qual vocês preferem, clã? A roletinha ou o X-Ray? São dois métodos completamente diferentes, né, velho? Dois métodos... Eu prefiro a roletinha. Eu prefiro a roletinha. Mas, pelo conteudinho, de vez em quando vim aqui e abri assim, tá legal, né? Ó, bonita. Bonita, bonita. Ó, R8 bonito pra caramba, velho. God. E aqui não dá pra comprar várias chaves, até porque não tem chave, velho. Você paga depois que você abre. Então, é como se você estivesse pagando pela skin. Porque na França não é permitido loot inbox. Então, o Gaben... O que o Gaben pensou? Pô, não é permitido loot inbox, né? Mas eu deixo o Cria abrir de graça? Eu deixo ele abrir... Quê? Hoje é terça-feira, né, meus amigos? É, meus queridos. Hoje é terça-feira. Guys, CS voltou. CS voltou. E vamos lá. E vamos dar continuidade ao conteudinho. Tome. Vamos lá. M4. Essa daqui, pra quem não sabe, é a nova abertura de caixa do CS2. Mentira. Ainda faltam todas essas caixas. Será que vem alguma coisa boa? Bora, Gabenzinho. Bora, Gabenzinho. Bora, Gabenzinho. Bora, Gabenzinho. Bora, Gabenzinho. Bora, Gabenzinho. Bora. Mano, será que o que faltava de investimento pra lançar a Mireige do CS2 eu coloquei hoje nessas caixas? O que faltava de investimento, o Gaben falou. Pô, o Saulão bateu a meta. Vamos liberar a Mireige. Uhul. Vamos liberar a Mireige. O Saulão bateu a meta. Agora só falta mais 2 milhões de dólares pra bater a próxima meta. Que aí vai ser mais um mapa. Tá ligado? Não, não. Não vai pro Dota 3, não. Não vai nada aqui Dota 3, o quê, velho? Agora, o Gaben podia me dar uma faca que pra ele não custa nada, né? Na moral, Gaben, não custa nada tu colocar uma faquinha aqui pra mim. Nada. Uma luva. Não custa nada, velho. Porra, o Gaben não manda a faquinha, mano. Oi, velho. Caralho! Olha esse Profit no CS Gonete que acabou de acontecer. Vocês viram? God ump. Tá bom, Gaben. Obrigado por essa ump. Essa ump é bonita. Caralho, mais um Profit do Bebezão. Chama. Só Profit de qualidade, hein? E agora tá faltando vir a faquinha minha, né, velho? Agora tá faltando vir a minha faquinha. Todo mundo tá ganhando faquinha aí no CS Gonete. Tranquilão, CS Gonete, né? Cupom sorte. Agora a faquinha do Saulinho. Olha a faca saindo daqui de dentro. Bonita, bonita. É a fogosa. Fogosa, velho. Ó a fogosa, bonita, bonita. Bem bonita, inclusive. Ai, meu Deus do céu. Aqui? Chat, posso falar? Aqui já acabou. É, amigos. Acabou. Não tem um áudio que é assim? É, amigos. Acabou. Ó a boa e vindo. Me ferrei. É, amigos. Me ferrei. Não, não, não. Tem um outro, velho. Tem um outro do Acabou, que é um áudio triste. De algum narrador. Eu não sei se é do Galvão. Tem algum narrador falando, tipo, acabou. Foi na Copa. Tá lá. Temos mais quatro caixas. E o sonho de ganhar uma faca. No X-Ray. Acabou, velho. Pelo menos eu patrocinei o CS2, né, Clá? Patrocinei o CS2. Ah lá. 80 caixas. Última delas. E agora sim. Acabou. É, Clá. Acabou. Guys, 600 likes nesse vídeo. Vamos abrir os 100 caixas no X-Ray. Espero que vocês tenham gostado do conteúdo. Tem dois vídeos. Se você não assistiu o outro, assista. Foram 130 caixas no total. Eu vou indo nessa. Um beijo pra todos vocês. E... Fui. Tamo junto. Beijo. 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 Beijo.